MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car Rapaziada estamos aqui na loja de miniatura qual vocês gostam né, se eu estou aqui e não passar na loja vocês brigam comigo né Nós estávamos no encontro ali dos Vectras né, da galera da GM e agora estamos aqui na loja Automotivo rapaziada É aqui no Shopping Serra Azul né, na rodovia dos Bandeirantes aqui ao lado, muito legal Galera já vou adiantar para vocês, tem muita coisa bacana aqui na loja, a loja deu uma repaginada né, vocês vão observar nos vídeos anteriores Para os vídeos de agora né, então está bem legal a loja E eu vou mostrar para vocês galera, tem muita novidade também, além dessa layout diferenciada né, essa repaginada que deu na loja Bom, vocês estão aqui na nossa comunidade, agradeço a todos, não esqueça de compartilhar, gostou, compartilha, manda com os amigos, manda aí no grupo E bora lá ver a loja que está muito legal rapaziada, deixa eu ver aqui que eu vou começar, eu vou começar aqui com a McLaren de Lego, olha só rapaziada Olha que coisa mais top para estar montando Tem muita coisa boa aqui rapaziada, já vou avisando para vocês Aqui deixa eu ver se eu vejo o preço, tem uns capacetes Eu não vou achar o preço aqui rapaziada, mas depois eu pergunto quanto que está essa miniatura de Lego Olha só que legal, as escalas 1x43, está saindo por 270, 269,90, 270 cada uma Olha a escala 1x24, depois a gente dá uma olhadinha no valor da escala 1x24 Olha essa daqui que linda galera do Senna Eu acho que deve ser a escala 1x24 Ou 1x18, está parecendo 1x24 Está parecendo 1x24, mas eu acho que é 1x18 galera Deixa eu olhar o preço dela aqui, espera aí Essa está em 6x, se eu não me engano, de 489,90 Olha aí ó, 6x de 216,15 centavos, acho que é isso rapaziada A vista, 849,90 Cada uma dessas daqui E aquela do Hamilton, que eu vou mostrar para vocês Está em 6x de 482 É 6x de 382 Está em 6x de 382 Ó, essa escala 1x24, ó Essa está 499, à vista Olha lá, a mesma coisa ali, ó Escala 1x24, 499,90 Escala 1x18, 899,90 Bonitas, né rapaziada Olha essa Tiguan, que coisa mais linda rapaziada Aí está os preços na placa Aqui rapaziada, ó Esse já é da escala Provavelmente 1x32 Ou um pouquinho maior Aqui escala 1x18, ó Essa está 500 A vista 800,00, à vista 500, aí, ó 499,90, à vista Olha essas antigas Que top Olha só essa BM, galera Que coisa mais linda Aí embaixo Nas etiquetas São os preços, ó Olha só o que vai rolar Aqui é da escala 1x43 Tá saindo 200 reais cada uma dessas daqui, tá rapaziada R$199,90 R$199,90 Aqui são as motos, ó R$129,90, tá rapaziada E aqui R$149,90, ó Cássio, 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 Cássio que gosta de moto, aí, Cássio As motocas, aí, ó Fica boa, hein, Cássio E aqui As escalas 1x32, da Jada Do Velozes e Furiosos R$169,90 E essa aqui Da Califórnia R$139,90 Aqui pra quem gosta da escala 1x64 R$39,90 As de cima R$64,50 Se não me engano R$69,90 E o preço dá aquela variada, né rapaziada Viu alguma miniatura, se interessou Liga na loja Olha que bacana, rapaziada Esse conjunto Quanto que tá esse conjunto, Leandro? Tá aqui o preço, ó R$259,90 Cada conjuntinho desse daí Bacana Aqui tem mais alguns Hot Wheels Aqui tem mais um pouco E por aí vai, rapaziada Olha que bacana Dos filmes temáticos Duas vezes 185 Bonito, né rapaziada Olha, esse é de controle remoto Tem a dona Vanessa ali no fundo Mas ela não está à venda, tá rapaziada Não adianta que ela não está à venda Aí os preços na etiqueta Essa é a escala 1x24, tá rapaziada Tem umas aqui de escala menor Tem acrílico também Olha que legal Tem acrílico também Isso aí rapaziada Viu alguma coisa que gostou Vem aqui pra loja Que vale a pena Sabadão, domingão Vem passear Vem curtir a loja aqui E levar alguma miniatura pra casa Quem curte colecionar bonecos Olha só que bacana R$99,90 Cada um ali Olha esses que legal, rapaziada R$399,90 Bicicleta E mais moto Pro Cássio Tem um pra cada um Pro Cássio Pro Carlos Maurício Aqui tá R$229,90 Rapaziada As miniaturas da escala por 32 Aqui ó Máquinas de obra a partir de R$69,90 Bacana Quem curte colecionar O Cássio também curte Aí galera R$59,90 Cada uma E a partir de duas E de três Dá uma caída no preço Chega até a R$54,00 Se você levar três Olha só que legal Olha só que legal R$399,90 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 Quase R$400,00 Parece aqui também Da Jada Praticamente R$400,00 cada um E uma leve variação Igual aqui ó R$299,90 Então tem uma Pequena variação aí Dependendo do modelo Que você Quiser É isso aí meus queridos Acho que eu mostrei tudo Pra vocês R$199,90 A Tiguan, que bonita Vai sair no vídeo Vai sair no vídeo Ela tá segurando pra nós aqui Olha que coisa mais linda, rapaziada Essa daqui ela abre As portas Não, acho que não, né Essa não abre não, galera Muito bonita, né Quem gosta de colecionar Mas os pneus Mexe de borracha Só que infelizmente Ela não abre as portas, nem capô, nem nada Mas é muito bonita A miniatura da Tiguan Olha que legal, rapaziada Vem nessa caixa, essas duas miniaturas Da Chevrolet Por R$ 284,90 R$ 285,00 Olha que bacana Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui Pra mostrar pra vocês Espera aí Isso Olha que legal, rapaziada Gente, isso aqui dá até vontade de levar A galera do clube aí, ó Do Cadete Olha a escala 1,64 Olha que coisa mais linda, rapaziada Pra você colecionar, ó E é duas Duas por R$ 285,00, né Linda demais, galera Olha só Olha lá, escala 1,64 Bonitas, né As duas aí Muito toque É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aqui na loja Automotivo Shopping Serra Azul Abraço, galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau 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 Tchau